Fala galerinha do Youtube, quem fala é o Gabriel e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E eu tô trazendo aqui pra vocês Com meu lindo quarto e maravilhoso Tá, eu tô trazendo aqui pra vocês Bom, mais um... Uma... é... um... Vamos dizer Um bombom, vamos dizer, uma mini homenagem, né Duas pessoas que eu gosto muito, só que não Essas duas pessoas são MC Melody Que eu odeio, só que sim E Marrone, que eu gosto Vamos imitar um deles Primeiro, vamos imitar Marrone O Bruno... O Bruno... Aí o Marrone Aí na hora de dar... A falar obrigado, obrigado Daí o Bruno falando por trás assim O Bruno falando e o Marrone só dublando Na verdade o Bruno... Ah, sei lá, o Bruno tá falando Eu sei o que o Bruno tá falando O Marrone só tá... Fazendo... Leitura labial Todo mundo acha que é o Marrone que tá lá Tudo bonitão Sei lá o quê E agora é MC Melody Que bosta, meu Que bosta, meu Que bosta, meu Voltando aqui Que bosta, meu Dá pra... Ela acabou de quebrar o vidro da tela Tchau, galera Tchau, tchau